Mar de Dentro Mar de Dentro Dentro de Mim Mar imenso De onde vim Dentro de Mim Esse Mar A buscar praia sem fim Alma a cor de sol E lua Mar de sonho e solidão Mar de vida a visejar A inundar meu coração Mar é cheia da paixão Amar Amar Mar de Dentro Mar de Dentro Dentro de Mim Mar tão calmo De águas rasas Doce abrigo em algum cais Que salga profunda e extravasa Com a fúria dos temporais Na magia da resistência Qualquer dia serei mais Corpo a fluir pela querência Alma a cor de sol E lua Mar de dentro 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 Mar de dentro